Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vim responder mais uma tag O nome dessa tag é meu cabelo Gente, eu dei luzes no meu cabelo Dei luzes no meu cabelo porque eu amo cabelo louro E hoje eu resolvi gravar essa tag, meu cabelo Então são 10 perguntas, então vamos à primeira pergunta Qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? Meu cabelo é oleoso? E é essa a resposta, meu cabelo é muito oleoso Então vamos à segunda pergunta Defina basicamente como é seu cabelo Natural, crespo, ondulado, liso, fino, grosso, normal, volumoso, pesado, ralinho, etc Gente, meu cabelo ele é... Antigamente, como ele era natural, ele era ondulado Crespo, grosso, era ele, meu cabelo era um cachado Um ondulado tão duro, tão... sei lá, tão feio Por isso que eu resolvi alisar, selar, pintar Já fiz um monte de coisa no meu cabelo Então vamos à próxima pergunta Qual é a cor natural do meu cabelo? A cor natural do meu cabelo era preto Era preto A próxima é... você tem algum tipo de química nos cabelos? Eu tenho muita gente, eu já pintei, eu já pintei de loiro Aí depois ficou ruivo Assim, eu dei muito... alisei muito meu cabelo Relaxei muito meu cabelo Dei muita selagem Já é a quarta vez que eu dou luzes no meu cabelo Ele tá de luzes Então assim, já tem muita química no meu cabelo Então vamos à próxima pergunta O que você mais gosta no seu cabelo? O que eu mais gosto no meu cabelo É quando eu tô... quando eu dou um... por exemplo Um relaxamento Assim, quando ele vai caixando Porque meu cabelo é caixado Quando ele tá com relaxamento e tá caixando Ele fica muito bonito Aí fica caixado nas pontas e liso Gente, ele é muito bonito Eu acho ele muito bonito E é essa a parte que eu gosto do meu cabelo Então vamos à próxima pergunta Se como mágica pudesse fazer alguma... Alguma modificação neles O que seria? Não sei Eu acho que... Nada, eu nunca pensei nisso Eu acho que eu deixaria ele caixado Um caixado bonito Porque assim... Eu aliso meu cabelo Mas eu amo cabelo caixado É porque os meus caixos são tristes São feios São caixos duros Então eu prefiro Deixaria eles Uns cachos bem bonitos Uns cachos soltos Então é isso que eu ia fazer Se eu pudesse assim Um passo de mágica Plim Deixar ele bem caixado Bem bonito Então vamos à próxima pergunta Que é Está planejando alguma mudança? Não Não tô planejando nenhuma mudança A mudança que eu fiz Foi que eu dei luzes Porque eu sempre dei luzes Aí eu passei um tempo sem dar luzes Porque assim eu tava deixando ele As luzes que eu dei E saí Pra eu dar outras luzes Que eu queria Fazer luzes Platinadas Mas só que não ficou Totalmente platinado Porque Eu quando fui fazer Tinha que passar A minha cabeleireira Disse que tinha que passar Uma hora com aquela touca Eu não aguentei aquela touca Tava com dor de cabeça A touca tava apertando Muito minha cabeça Eu disse Não Vamos deixar como tá Se tiver feio Deixa feio Porque tá apertando Muito minha cabeça Aí não ficou totalmente Um 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 as luzes Platinado Então era essa mudança Mas só que não ficou Mas da próxima vez Eu vou ver se eu consigo Deixar branco Platinado Então vamos à próxima pergunta Você acha que existem Cabelos naturalmente lindos Ou acredita que é impossível Existir cabelos bonitos Sem algum cuidado específico Não Existem sim cabelos naturais Eu tenho duas amigas Que elas tem cabelos naturais E são bonitos Que é Emily Catrione Que eu acho os cabelos delas Eu acho o cabelo delas Muito bonito E é natural Elas nunca passaram química nenhum E assim É muito bonito E eu acho sim Que existem cabelos Naturais Sem químicas nenhuma Então Essa é a minha resposta Vamos à próxima resposta Ou vamos à próxima pergunta Que é Você gosta de cuidar Dos seus cabelos Sozinho Ou prefere deixá-los Na mão De profissionais qualificados Como assim? Porque cuidar sim Cuidar Lavar Hidratar Isso é o que faço Mas quando é assim Pra botar alguma química Relaxar Dar luzes Eu tenho sim Uma cabeleireira Que é a minha cunhada Que ela faz tudo Totalmente grátis 0800 Isso é o que é o bom Ter uma cunhada Cabeleireira Então assim É ela que faz essas coisas Mas assim Cuidar Lavar Eu mesmo que faço Lavar essas coisas Mas eu tenho ajuda sim Pra fazer os relaxamentos Então vamos à próxima pergunta Já teve alguma decepção Ou se arrependeu De algo que fez Ou fizeram em seu cabelo Eu acho Uma decepção Que eu tive Não Nunca tive Nenhuma decepção Não Já tive Foi uma decepção Que foi eu mesmo Porque antigamente Eu acho que eu já contei isso Em alguma tag Por aí Que antigamente Eu tinha o cabelo Caixado Duro Ruim Nisso E nisso Minha cunhada cortava Nisso eu queria Começar a cortar O meu cabelo De tesoura Nisso Ela nunca dizia Assim Nunca Ela sempre dizia Que não dava pra cortar Que não ia prestar Nisso ela falou Que precisava Parece que era relaxar Primeiro Pra depois começar a cortar Nisso eu pedi Ela disse Que não podia fazer Que não ia dar certo Teve um dia Que eu Peguei a tesoura Sozinho em casa Peguei a tesoura Eu comecei a cortar Cortar Quando eu fui ver Quando eu fui ver Tinha cada buraco Aqui nisso No outro dia Eu tinha Tinha escola Tinha o primeiro dia de escola Nisso ficou Cada buraco Nisso minha tia Veio pra cá E nisso ela Pediu uma máquina Emprestada Botou Cortou Parecia que tava careca Sem cabelo nenhum Então essa foi a minha decepção Eu ter cortado Meu próprio cabelo Mas Disso não teve Nenhuma decepção não Então gente Essa foi a décima Pergunta Tá gente Espero que vocês tenham gostado Da minha tag Muita gente já fez Essa tag Espero que vocês tenham gostado Curte o vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Tá gente Espero que vocês tenham gostado Como eu já disse Que eu já tô repetindo isso Espero que vocês tenham gostado Tá Da minha tag Foram 10 perguntas Que eu respondi Tá Um big beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau